Música 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 Agora nesse momento Vocês não precisam saber a música Música É lógico né gente Só fazem 15 dias que a gente lançou Mas a gente quer postar um vídeo Na nossa rede social Prailizar que o itinerado que é o itinerário É um dos melhores carnavais que a gente já viveu Eu queria pedir a ajuda de vocês Bora cantar junto com a gente Pra gente fazer um vídeo lá pro nosso Instagram Se puder jogar mãozinha lá no céu Mãozinha lá no céu Aleluia mulher Você não vai cantar com a gente Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Eu quero ouvir vocês assim Ah, ah, ah Se eu passo mal E passo, passo na minha boca Esse filme é Ah, ah, que portão Já tô pegando na minha mente Só falta no meu colchão Ah, ah, se eu passo mal E passo, passo na minha boca Esse filme é um filme é Ah, ah, que portão Já tô pegando na minha mente Só falta no meu colchão E se eu passo mal Obrigado, pessoal É o seguinte, quem quiser conhecer Um pouquinho mais do nosso trabalho